O clima tem ficado cada vez mais seco aqui na região, não é mesmo? Ainda mais agora com todo esse calor, mas não tem jeito, é assim mesmo nesse período do ano, não tem como fudir. Mas existe uma maneira de amenizar essa secura toda, sabe como? Eu vou te explicar agora aqui na reportagem. Cultivando plantas em casa, que elas liberam aí substâncias importantes que ajudam a aumentar a umidade relativa do ar. Pede jabuticaba, vários tipos de flores. É, o jardim da Dona Maria é cheio de plantas e ainda tem variedade dentro de casa. Além de deixar o ambiente mais bonito, ele tem ajudado a melhorar a saúde da família. Segundo a Dona Maria, os problemas respiratórios diminuíram por causa do jardim. Chega tarde, você coloca uma cadeira aqui embaixo, você respira bem melhor, você chega até a cochilar. Porque nem dentro de casa não dá, né? Porque está muito calor mesmo com o ar, tudo não dá. Então melhora bem a qualidade do ar. A senhora que tem problema respiratório, respira bem mais aliviada? Bem mais aliviada. Para quem sofre com o clima seco, ter um jardim em casa é uma ótima opção. Porque as plantas transpiram e nesse momento elas liberam substâncias que ajudam a aumentar a umidade relativa do ar. Assim como nós, as plantas também transpiram. E elas transpiram através do estômato. Para o pessoal entender, como se fossem pequenas boquinhas. Quando essa boquinha, o estômato, se abre, é o momento que a planta libera ar em forma de vapor na atmosfera. Então, dessa forma, se as plantas transpiram, se você tem dentro da sua casa, nos corredores, nos quintais, ou até mesmo dentro de casa, você vai mudar aquele microclima em relação à umidade do ar. Nós levamos um aparelho no centro da cidade que mediu que a umidade do ar estava em 38%. Bem abaixo da indicada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%. Já no Jardim da Maria, a umidade não chegou ao índice recomendado, mas aumentou em relação ao local menos arborizado. Segundo o especialista, a falta de árvores na cidade é o que tem feito o clima ficar ainda mais seco. Arassatuba tem a terceira pior qualidade do ar em relação ao material particulado. Se o ar fosse úmido, mais árvores, essa classificação de Arassatuba não seria tão ruim. Se nós tivéssemos uma região bem arborizada, nós teríamos uma qualidade melhor do ar, porque as árvores iam mandar a vapor de água em maior quantidade para a atmosfera. Principalmente agora, que é uma época onde não se chove muito.